O Festival Náutico está chegando e as inscrições para o concurso Garota e Garoto Náutico já estão abertas aqui na Secretaria Municipal de Promoção Social. O que é necessário para se realizar essa inscrição? Bom, Sérgio, para aqueles que são de menor tem que ter autorização do pai, o pai tem que vir junto para poder assinar todas as documentações pessoais, tanto da garota ou do garoto que for de menor e do pai também. E para quem for de maior é só os documentos pessoais, comprovante de endereço. E a taxa, nós estamos cobrando R$ 20,00. As inscrições, para quem é de menor, vai do dia 3 ao dia 13 e por de maiores segue até o dia 20.